Você já ouviu falar no cobre eletrolítico? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O cobre eletrolítico, em relação à condução de eletricidade, ele só perde para a prata. Visite meus canais do Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Eletricotan Dubai Davi Silva, Zefa Isca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia fazer vídeos mais legais. Muitas vezes a gente ouve falar de cobre e nós conhecemos o cobre. Está aqui, um fio de cobre. Esse cobre aqui está no formato de filamentos. O que são filamentos? Deixa eu pegar um aqui para demonstrar. Olha aqui, esses fiozinhos finos aqui. A soma desses fiozinhos, uma soma X, formou aqui um cabo de cobre. Esse aqui, especificamente, 10 milímetros quadrados. O que eu tenho aqui são terminais que a gente põe nas pontas dos fios. Terminais ou conectores. Nós temos aqui vários modelos de terminais, também seção ou bitola. Esses dois aqui não são terminais. Tem pessoas que usam como terminais, mas não sabem o crime que estão cometendo por usar isso aqui na instalação elétrica. O principal objetivo desse vídeo é falar o que é o cobre eletrolítico e alertar as pessoas que vão pelas mídias sociais e começam a fazer tudo porque acham que está legal, que está dentro das normas. Eu tenho o terminal de compressão que a gente prensa na ponta dos fios, fios e cabos. Tem aqui o terminal que nós chamamos de agulha, tanto esse aqui quanto esse. O que muda os dois é a seção ou bitola. O terminal tubular também tem várias seções ou bitolas diferentes. Cada seção ou bitola de fio tem uma seção ou bitola de terminal correspondente. E é por isso que é sempre ideal consultarmos um profissional da elétrica quando precisarmos comprar. O que nós estamos vendo aqui, eu chamo de arribite. Na embalagem vem escrito ribite, que é essa peça de alumínio aqui. A função principal dela é unir chapas, seja ela de zinco, seja de alumínio, qualquer material que você queira unir com ela. Tem até madeiras com espessura fina que as pessoas unem partes metálicas na madeira ou parte de madeira naquela chapa de madeira, como é o caso de pranchetas. Isso aqui é arribite, isso aqui é usado para fixar coisas. E não devemos utilizar na instalação elétrica, como eu vejo muitos vídeos no YouTube dando sugestão que você pode usar. Tem pessoas que pegam o arribite, pegam o fio e encaixam aqui, justamente para não comprar o terminal certo para aquela seção ou bitola de fio. Isso não pode ser utilizado na instalação elétrica. Eu tenho vários vídeos que falam que alumínio e cobre não se combinam, porque um destrói o outro. Há uma reação química entre o alumínio e o cobre, um destrói o outro e quando isso começa a acontecer na instalação, a sua instalação começa a apresentar problemas. Então você nunca utilize alumínio, seja ele ribite ou seja qualquer tarugo de alumínio possível na sua instalação elétrica. Em relação ao cobre eletrolítico, ETP, também conhecido como Liga de Cobre 110, é o item de cobre mais encontrado no mercado. Possui alta condutividade elétrica, mais do que qualquer outro metal, só perde para a prata, igual eu falei no início do vídeo. A sua composição contém pureza mínima de 99,9 de cobre, incluindo prata proveniente do minério, com aproximadamente 0,04% de oxigênio. Possui densidade de 8,89 grama barra por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. E ponto de fusão é de 1,083 graus Celsius. Propriedades. Eu vou falar que algumas propriedades desse material, do cobre eletrolítico, é mais para que fique mais clara e precisa a informação. Por exemplo, qual é a resistência à atração? 220 a 385 N por milímetro quadrado. Qual é a resistência à prova? De 60 a 325 N por milímetro quadrado. Porcentagem de alogamento. 55-4. Dureza. HV 45 a 155. Condutividade elétrica. De 100 a 101,5%. IACS. Condutividade térmica. 394 W por WM centígrado. São informações mais técnicas. O que precisa ficar claro nesse vídeo é que alumínio não se usa em instalação elétrica. Nesse caso aqui, eu até poderia ter um conector de alumínio se eu fosse conectar um cabo de alumínio, um fio de alumínio. Mas no caso de cobre aqui, usar cobre para conectar, principalmente aqui, se tratando desse metal, desse ribite, a ribite, né? Eu não posso fazer isso aqui, que na internet o pessoal mostra com tanta felicidade, mas as pessoas leigam, as leigas que não sabem disso, acaba por utilizar e danificando a sua rede elétrica. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal, sempre que possível, encha os nossos vídeos de joinha. Porque quando você dá um joinha, os vídeos são divulgados para mais pessoas. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Obrigado. Obrigado.